A Escola Municipal Carlos Alberto da Silva Alves A Escola Municipal Carlos Alberto da Silva Alves Fundada em 1985, está localizada no bairro de Maranguapim A unidade de ensino possui a extensão Academia Cássia Carolina Situada na Avenida Brasil Jardim Maranguapim A escola monta com a equipe gestora de Divanete Alves da Silva, a gestora escolar Vice-gestoras Alta Fernandes da Silva e Lidacir Corrêa do Fraga Supervisoras pedagógicas Cíntia Luciana Lira Mendes Estímia Patrícia do Nascimento O município do Paulista agradece e parabeniza Aos profissionais e estudantes da Escola Municipal Carlos Alberto da Silva Alves Pela belíssima participação deste município estudantil 2017 Paulista, fração linda do Brasil 82 anos de emancipação política E os homens do Brasil homenageados são a escritora Laurita e o nosso grande querido Amaro Poeta, quase que não sai Amaro, então emocionado que fiquei agora pela homenagem, viu? Vamos aplaudir gente, parabéns, Amaro Poeta e a escritora Laurita, a escola Carlos Alves, doutor Carlos Alves, prestando essa mais que merecida homenagem. Escola Municipal, abraços Alves, escola municipal Academia Cássia Carolina. Desfile Cívico Estudativo 2017, paulista, 82 anos de emancipação política, realização Secretaria Municipal de Educação, secretário Carlos Júnior, prefeitura do paulista, prefeito Júnior Matuto, o trabalho continua pela cidade e por você. Paulista, grandiosa, beleza? Amaro Poeta, Dona Duda, a primeira tirandeira do Brasil. Divaldo, o melhor jogador do mundo, 1999.